Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é Geo160, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim rapaziada, comigo tá tudo bem, tudo tranquilo, olha a garotada ali batendo um babinha, tempo bom né mano, essa época de... essa época aí da juventude, adolescência aí né, que a gente joga uma bolinha e tal, muito bom, vi ali os meninos jogando e bateu a recordação aqui. Mano, como é que tá o ângulo da imagem né, da câmera aí, está bom? Ontem um inscrito ele comentou né, ele deu uma sugestão, ele falou assim, Geo, sou de Cruz das Almas também e comprei minha startinha né, assistindo seus vídeos aí e tal, é uma sugestão, eu acho que você firma muito o chão, você poderia ajustar né, o ângulo da câmera, aumentar um pouco. E eu falei com ele que a câmera já estava na última posição rapaziada, mas ela tem um alongador né, ela tem um alongador que dá pra você... Eu mexendo nos acessórios da câmera e vi que tem um alongador pra você dar uma ajustada, eu vou mostrar ela até um pouco como é que ficou, porque estava muito assim, quando eu abaixava a cabeça ela ficava pegando mais a parte do painel e o chão, não pegava tanto aqui a frente né, aqui eu não posso acelerar muito tá rapaziada, tem muito radar nessa avenida, então aqui eu tenho que andar mais de boa né, tem um radar de 50, a gente passa 40 né, não tem o risco. E aí eu... Eu coloquei né, mexendo lá nos alongador, nos peças né, acessórios lá da câmera e vi que tinha um alongador, acho que é alongador mano, não sei se é esse o nome né, do acessório, é uma pecinha que você consegue colocá-la mais pra cima né, e o ângulo ficar mais, pegando mais a parte aqui da frente. E ela ficou assim ó, não sei se tá dando pra vocês verem aí, ficou com duas, tipo dois pininhos, um pra cá, outro pra lá. E aí eu acredito que ficou melhor né mano, não sei. Eita, carro ali na contra, não é só pra ajeitar mesmo ali no estacionamento, mas tem que ter cuidado né rapaziada, andar ligado pra não... Eu também ando ligado muito no retrovisor. Falando em ligado no retrovisor, tem uma... Eu vejo que a galera aí ainda comenta bastante né, da... Que tá pra tirar moto, alguns já tiraram, vem aqui e me fala. E aí o que é que eu tô pensando rapaziada? Em fazer alguns vídeos, é... Explicando né, algumas dicas de pilotagem, o que é que você acha? Você que tá aí pra tirar moto já tirou, que é iniciante, é a primeira moto. Por exemplo, é... Como sair na ladeira, como sair na ladeira com garupa. Eu posso ir com minha namorada em uma ladeira bem íngreme, e mostrar pra vocês aí de um jeito fácil, dando dicas né, tem sim jeito fácil de como fazer. Então eu posso fazer isso rapaziada. É... Como controlar a embreagem, pra não deixar morrer. Já tem um vídeo aí né, que eu fiz como sair, mas como controlar a embreagem no trânsito. Como passar assim no corredor, sem ficar com medo. Então são... Motoca, o que quer passar? É... Como andar mais esperto aí no trânsito né. Então são... Nossa mano, ele passou ali com a XRE, não esperou nem o sinal abrir. Será que fotografou ele? O radar? Aqui já não tem radar, aqui a gente já pode dar uma esticada. Então rapaziada, se vocês também quiserem né, que eu traga esse tipo de vídeo, deixa aí. Sua dúvida né, o tema que você quer, tem dúvida aí, e eu trago. Como eu dei o exemplo da... É... Da ladeira né, de uma subida íngreme, como sair e tal. Mas tem muito, tem muitas dúvidas né, são diversas dúvidas aí da rapaziada, da pessoal que tá aprendendo a pilotar uma moto. E também comentem aí, não se esqueça de comentar como é que tá o ângulo da câmera. Se tá bom assim, se quer que eu abaixe mais, então não esquece não, comenta, comentem aí pra eu saber né, como é que tá. A sugestão de vocês é muito importante. Aqui eu jogo de cantinho. E passo. Rapaziada, é... Como é que tá aí na sua cidade de frio? Aqui tá fazendo, aqui Nordeste tá fazendo frio pra caramba. Ou a Nova Jet. Vou trazer mais vídeo com a... Com a Jet, tá rapaziada. A Nova Jet 2021 da minha namorada. Ficou... Eu só coloquei três vídeos né, da Jet. Foi logo quando a gente foi comprar lá em Feira de Santana. E não teve mais vídeos, mas eu vou trazer também. E voltando aí, como é que tá o frio rapaziada. É, aqui é Nordeste e tá muito frio. E... Imagine como tá aí nessas regiões de sul né. Aí pro lado... Rio Grande do Sul, São Paulo. Essas cidades aí que costumam fazer mais... Mais frio. É... Aí pra vocês que moram aí nessas regiões, a gente deve tá ainda mais frio. E eu tava pensando né. Assistindo, tava assistindo também o jornal ontem mano. Eu não sou, eu não sou muito de assistir jornal não rapaziada. Eu... Assinei o streamer né, de vídeo. Que é a Amazon Prime. E aí eu assisto algumas... Meus tempos livres assim de fogo. Eu assisto alguns filmes, algumas séries. Eu não gosto de me empreender tanto a... A noticiários aí... Ruins né. Isso não é legal pra gente. Mas assistindo ontem o jornal... Eu... Vi né mano. Uma notícia muito triste. Que é o que? É... A rapa... O... O pessoal lá em São Paulo. Os moradores de rua. Eles tão passando né. Por um momento muito difícil mano. É... Tão morrendo né. Já acho que... São mais de 10 que morreram lá. Pelo extremo frio. Que... Que está lá em São Paulo. E aí eu pensando. Caramba mano. Às vezes né. Nós não agradecemos o tanto que era pra agradecer. Às vezes eu falo aqui em alguns vídeos rapaziada. Com vocês. É... Deixa eu ver se o senhor aqui vai passar. Espera ele passar aqui. E aí eu falo às vezes com vocês aqui nos meus vídeos. O quanto é necessário a gente... Agradecer né. É... Às vezes a situação pode estar... Por mais difícil que ela pareça estar rapaziada. É... Ainda assim vai ter motivo pra agradecer. E às vezes eu paro assim e penso. Caramba. Às vezes eu durmo... Nós né. Dormimos com duas cobertas. E já sentimos esse frio. Moramos em casa mesmo. Eu mesmo por exemplo. Em casa de laje. Com duas cobertas mano. É de cobertas pesadas. A gente já sente frio. Meia. E... Todo tipo aí de cobertor né. Sentimos frio. E essa rapaziada aqui não tem isso. Como é que a gente tá pra eles? A gente toma... Uma ducha quente. Um banho. Caramba mano. São coisas assim que... É... Devemos né. Parar essas mínimas coisas aí. Que para a gente podem parecer mínimas. Mas... Pô. Muita gente não tem esse luxo. Então eu olho assim mano. É... Que top. Às vezes eu olho. Pô. Tem um banho quente pra tomar né. Tem uma coberta pra me aquecer. Tem ali um... Uma jaqueta pra vestir. Uma calça. É... E mano. É... Eu fui criado assim né. Pelo menos meus pais. A criação que eu tive foi de... Foi muito... Nunca faltou nada. Mas foi... Nada assim. Nada de luxuoso. Então eu... Eu... Não ligo muito pra essas coisas mano. De luxo. Tá ligado? Eu assim... Sou uma pessoa que valoriza as coisas mais simples rapaziada. Dá. Porra mano. Aqui tá atrapalhando. Então eu valorizo as coisas mais simples da vida né. Coisas assim que... Pra mim faz mais sentido né. Eu não me iludo com muita coisa assim de luxo não. E... Pra mim são essas coisas mais simples que importam. Então eu valorizo bastante um... Um pão com manteiga que eu como. Com café. Às vezes pra... Muita gente não... Não liga muito. Mas pra mim é muito importante essas coisas. Então... Eu dou valor a cada... Cada coisa mano. Que eu... Tenho sabe. Eu acho importantíssimo isso. Esse sentimento de... Gratidão. Eu acho que... É muito válido nos dias de hoje né. Tempos assim que... Coisas... Simples. Pra muita gente é um luxo. Então... E eu falando do tempo frio. Já começou a chuviscar rapaziada. Começou aqui a chuviscar. Então é isso mano. Você tá com saúde. Você tem... É... A sua família aí ao seu lado. Tá bem. Tá vivo. Por mais que esteja difícil. Amanhã é um novo dia. Agradece hoje. Amanhã você tenta... Melhorar o que não deu certo hoje. Se amanhã não dá certo. Você tenta no outro dia amanhã. Tá ligado. E é isso que importa. Enquanto a gente está de pé. Tá bem. Tá com... Tá com saúde. É... É... Todo dia é uma nova chance mano. Que Deus nos dá pra... A gente fazer diferente. Correr atrás do que não deu certo hoje. E é isso. Não fica muito focando no que falta não. Foca no que você já tem. No que você já conquistou hoje. Tá ligado. São essas coisas que você tem que focar. É isso. Esse vídeo foi mais... Falando da câmera aí também. Trazendo uma... Reflexão que eu sempre gosto de trazer aqui nos vídeos. Espero que tenham gostado. Se gostou. Deixa o like, né? Comenta aí também. E compartilha se quiser também. É isso. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Até o próximo vídeo. E ao 160. Falou. Valeu. Fui.